Pode ser dia de jogar Pode ser dia de jogo na televisão Pra quem tem dia de amar Ainda se olha pro outro na decepção Na confusão Não, não, não Não, 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 não Atrás do meu amor tem amor demais Atrás de quem não tem Atrás do meu amor tem amor de sobra Pode ser dia de chorar Pra quem podia no choro achar a solução Pra quem tem dia de sonhar Ainda se olha pro outro com os pés no chão Com convicção Não, não, não Não, 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 não Atrás do meu amor tem amor demais Atrás de quem não tem Atrás do meu amor tem amor de sobra Atrás do meu amor tem amor demais Atrás de quem não tem Atrás do meu amor tem amor de sobra Atrás do meu amor de sobra A gente espera do outro cada vez mais Mas se sobrar amor Se sobrar amor em mim Se sombra Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Atrás do meu amor Tem amor demais Atrás de quem não tem Atrás do meu amor Tem amor de sobra Atrás do meu amor Tem amor demais Atrás de quem não tem Atrás do meu amor Tem amor de sobra Atrás do meu amor Tem amor de sobra Atrás Atrás do meu amor Tem amor de sobra Atrás do meu amor Tem amor de sobra